Detalhe pessoal, olha só, tá vendo que o central deixei os dois lóbulos no mesmo sentido, indo para a mesial, para a linha média. Já aconteceu com vocês, quando vocês cortam aqui, vocês colocam queimar, depois a hora que sai a queima, dá a contração, vai cada lóbulo para um lado. E fica aquela dificuldade depois para você arrumar esses lóbulos, às vezes tem que fazer uma queima só para arrumar isso. Então olha só que legal, eu tenho uma solução boa para isso, deixa eu só arrumar ele aqui por palatina, que ele sai um pouquinho de lugar. Como ele está cortado, ele vai contrair, às vezes ele estorce e contrai cada um para um lado. Então para ele não distorcer, eu vou fazer uma bolinha aqui na ponta do meu pincel e vou só posicionar ele aqui, não vou condensar. Eu posso fazer isso até nos laterais, geralmente nos laterais eu não faço não, só faço nos centrais, mas quem quiser dá para fazer nos laterais também.